Choveu muito e começa a dar limo Então eu botei o vênis caseiro Dei uma esfregada, enxaguei Agora botei de novo Já deixei um balde com água aqui Pra depois eu enxaguar Deixar aqui, aproveitar que tá sol Mas não pode esperar muito, senão resseca E ó, eu deixei de molho Já sumiu as manchas, olha Com o vênis caseiro Agora vai pra máquina Quando eu tomar banho Eu boto pra bater junto com essa roupa que eu tô usando Doro o alho e cebola Assim, tudo cortado grosseiramente Eu não tenho essa coisa De ficar cortando pequenininho não, tá? Aí boto A carne, não temperei a carne ainda Comprei esse alho e cebola e ervas Que eu já botei aqui, ó No meu vidrinho Inclusive escrevi a mão mesmo Com a minha etiqueta Então eu vou botar esse alho e ervas Enquanto isso Foi a sobra do Do alho poró E do Do aipo Então eu vou botar essa folhagem Vou botar essa couve Praticamente toda Vou botar um pouco do agrião Vou botar um pouco de espinafre Vou tampar Pegar uma pressão Enquanto a carne cozinhava Eu limpio, lavava Falta os banheiros lá de cima Olha quanta água foi criada Sem que eu botasse água Vou deixar ela aqui Acho que eu já vou botar esse tempero aqui Então eu vou botar essa folhagem E 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 eu vou botar essa folhagem Vamos vermelho. Vamos vermelho. A mesma bucha eu passo aqui. Tcharam! A bolsa que eu fui pra academia. Aquilo ali é a base que eu boto aqui. E assim estamos. Agora vamos arrumar, né? E vamos limpar esse banheiro. Primeiro eu vou limpar o banheiro, porque depois eu tiro a luva. Essa luva eu uso pros banheiros. Pegar a luva e descartar. Minha mesa eu nem uso, viu? Você mesmo, você é. Acho que eu peguei mais pra aparecer. E aí E aí Vamos descer com essas coisas aqui E ver a sopa E volto pra arrumar a cama Desliguei a pressão Só pra constar, lavei a mão e passei água Porque senão o pessoal Que louca, sai dali do banheiro E vem pra cá, cuidar de sopa Pois é, 10 em 1 Olha, esse não é o jeito que eu faço não Vou falar pra vocês Eu normalmente douro essa carne, tá? Hoje eu tô fazendo diferente Tá super macia Só não ficou corada Normalmente eu faço ela bem coradinha Deixa eu contar um acontecido Lá ficou pequeno, não coube Eu trouxe pra cá Coloquei mais sal Colocar mais um pouco de sal E agora aqui Eu quero tomar um banho Eu vou deixar aqui Porque a carne tá super macia Só falta mesmo Incorporar os legumes Eu acrescentei 2 canecas de água Porque eu fiquei com medo de Queimar enquanto eu tô no meu banho Que eu ainda vou arrumar a cama lá em cima E tomar banho Vou deixar aqui Vamos torcer Vamos descer E tem roupa assim já me esperando E uma sopa quase queimando Bora correr Bora correr O sopão ficou assim Eu já até almocei E troquei de panela Mas deu muita sopa Se hoje fosse uma segunda A gente já começou a semana inteira Quer coisa boa? Melhor? Aqui embaixo Eu tô varrendo aqui embaixo também E vou passar Lá em cima eu passei removedor Aqui eu vou passar o meu produto caseiro Aqui embaixo Eu trouxe o aspirador Que é pra poder aspirar o tapete E também pra ir tirando a sujeira O que é importante Mas enquanto você dá vassourada Eu que aspiro em casa Eu só aspiro Porque tem os cantos Que o aspirador Pra chegar Você tem que desmontar o aspirador No meu caso O meu tá preso Então é muito É bem Eu acho importante Pelo menos uma vez No meio Você dá uma barriga na casa Já eu passo o meu produto Assim pro meu quarto Mostrar pra vocês Que eu fiquei tão encantada Quando eu fiz esse vaso Eu não sei Eu achei que ficou tão perfeito Me emocionei Quando eu vi pronto Eu achei que ficou lindo demais Assim Sabe? O cheiro Tá lindo demais Esse arranjo Eu fiquei encantada Com esse arranjo Fiz mais dois Ali pra mesa Agora vou passar a pano aqui E vou terminar Resolvi mudar de novo A prateleira da área Não gostei do jeito que tá Tem que botar direitinho Tem que botar direitinho E aí Ah Tá lindo Vá Prazer Alguém Vá Tera 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 Ainda não. Tá quase, vai que tá quase. Oi? Não, tá quase. Vou vaticar no fim ainda, tá faltando muito vaticar. Desse lado aí tá quase já. Isso. Tá quase, hein? Tem que deixar ela mais deitada pra fazer aqui, mais reta. Cuidado com o dedinho que não acerta. Vai. Isso. Vai. Vem que eu vou fazer. Não, aí você já põe. Só falta um pedacinho aqui. Vai. Só um pedacinho. Vai. Aqui. Só um pedacinho. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Só mais dez. Dez. Vamos contar. Um. Dois. Serra, 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 serrador. Quantos paus você serrou. E aí? Uou. Mas tudo bem. Não, foi legal. Caramba, parabéns. Para. Conseguiu sozinho. Foi? Conseguiu sozinho, cara. Muito bem. Parabéns. Não, não é isso? Fala certinho. Cacilda. Essa aqui, olha. Que é de prateleira. Então, nós vamos prender isso aqui na parede. Basta um ruxo, né? Mostra que não precisa de ruxo. E a ideia é que aquela madeira fique pendurada aqui. Esses ganchinhos você compra em casa de planta, em loja de material de construção. E aí você só enganchar. Toda vez que a planta está agrupada, é melhor para você pintar, é melhor para tudo. A minha dúvida agora é se eu pintava de branco ou se eu passava vernir. Mas eu e Zé decidimos que vernir vai ficar melhor, já que tem o deck envernizado. E eu achei um globo desse sobrando ali, que o Zé Carlos comprou e não usou. Aí ali tinha uma lâmpada que eu não estava muito feliz com ela. Então eu pedi para o Zé Carlos botar ele aqui na parede. Espera aí, deixa eu marcar para você. Fazer a cortina para aqui. Esse pau aqui, eu vou encostar na parede e encostar aqui. Ela vai partir daqui de baixo. Aqui eu estou usando a largura do tecido todo, que deve ter 1,40. E aí eu estou fazendo agora a bainha lateral. Primeiro eu faço as laterais. Aí é virar e virar. Você vira um dedo. Que tem a auréola, mas eu não gosto com a auréola. Vira um dedo, vira um dedo e passa a costura. Já fiz isso nas duas laterais. Agora eu marquei com alfinete para não ficar torto a bainha. Tá? Vou fazer agora a bainha. Acho até que eu vou fazer um pouquinho mais larga essa bainha. Eu já fiz a bainha. Estou numa dúvida. Minha dúvida é essa aqui. Quanto eu deixo? Fiquei aqui com alfinete. Para eu ter uma ideia. Resolvi deixá-la com 81 de comprimento. Agora eu vou passar uma costura aqui. E vou dar aqui, ó. O cabo de vassoura tem dois dedos. Então eu vou passar uma costura reta aqui com três dedos. E tá pronto. Vou mostrar para vocês como ficou o resultado das coisas que eu pintei aqui no jardim. Falta ainda bastante coisa. Tenho essas caixinhas aqui que eu ainda vou pintar. E pretendo depois botar aqui na parede. Então esse canto aqui eu modifiquei. E ainda falta a gente vir aqui resolver. A latinha ficou ali, ó. Vou aproximar para vocês verem. Bem legal. As florzinhas já pegaram. Lá... Lá na piscina ficaram as plantas. Eu ainda vou invernizar. E aí eu, quando fizer o tour do jardim, eu já vou mostrar tudo invernizado. Vou mostrar para vocês a área. A modificação que eu fiz na área. Bom, ali já está pintado, mas eu vou invernizar. Porque eu acho que a tinta vai ficar mais firme, né? Ou vou ter que comprar uma tinta plástica para botar ali. Uma tinta própria para ferro. Nessa cor rosa. Porque eu gostei muito. Porque ficou tudo num painel só. Trouxe essa montagem de planta para cá. O baixo daquele vaso é uma fonte que eu ainda não montei. Porque eu preciso de algum lugar que tenha energia elétrica para botar o motorzinho que faz a água girar. Antulho que eu tinha mudado ele para esse canto aqui. Mas ele não se deu bem. Então eu trouxe o meu antulho de volta. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu trouxe ele nessa semana, né? Ainda não deu tempo dele se adaptar. Ali eu juntei... Eu tinha plantado... O Sérgio plantou nessa semana passada. Manjericão. Mas o manjericão ali na minha área sentiu muito. Então eu trouxe ele aqui para fora e ele ficou lindo. Então eu botei essas plantas. O painel que eu fiz está ali, ó. Deixei só com dois vasinhos meus que eu tinha trago lá de Tiradentes. Que já está bem velhinho. Aquele painel de ferro foi meu pai que fez. E aquela gradezinha de bicicleta que está ali no portão que era vermelho e eu pintei de branco. Então está assim. Ainda falta pintar a parede. Retocar. Mas eu só vim aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Aquele vaso lá era um vaso de plástico. O Sérgio trocou também. Aquele alfinete. E depois... Aquele alfinete vai cair ali. Da mesma forma que aquele painel com aquela planta que dá uma flor vermelha. Aquela trepadeira. Eu acho que esse canto aqui vai ficar bem charmosinho, né? Eu gostei do jeito que está. E aquele painel ali naquele canto, o telhadinho protege mais da água. Eu trouxe a lixeira para cá. Eu pintei a tampa de rosa. Gostei do que aconteceu. Porque ela é preta, está vendo? Ela é preta. E com a tampa rosa, eu acho que deu uma... Não ficou tão ruim aqui nesse canto. E eu vou comprar a compostagem. Já resolvi que a composteira vai ficar naquele cantinho ali do jardim. Que eu não havia comprado ainda. Porque eu não sabia onde botar a composteira. Eu vou botar naquele canto ali. Agora vamos ver a mudança da área. Quem me segue no Instagram já viu, né? Aqui na porta eu pendurei o coraçãozinho. Mas não é o ideal. Porque quando você empurra a porta toda, ele bate. Mas tem que ter sempre alguma coisa. Eu pretendo ter futuramente um adesivo aqui. O que acontece? As pessoas tendem a bater o rosto quando a porta está limpa. Eu já bati. Meu pai já bateu. Essa cestinha eu deixo aqui. Quando eu costuro, eu jogo o lixo ali. E quando eu não estou costurando, ela é o nosso reciclável. A gente bota ali e dali eu despejo na lata de reciclável. Que fica aqui no quartinho. Vou mostrar a vocês. Ali fica o galão do reciclável. E por sinal já está até lá fora o saco. Ali tem uma prancha que eu joguei fora. Mas o saco do reciclável está lá. Que hoje é o dia dele passar. O que eu fiz de diferente aqui. Como vocês viram aí, que o Zé me ajudou. Foi trocar a prateleira. Deixa eu explicar para vocês. Ah! Foram duas coisas, né? Botar essa cortina. Tem um cabo de vassoura nessa parede aqui. E ele está calçado na máquina. Olha, ele não mexe. Só se eu fizer força. E aqui embaixo eu deixei um balde. Às vezes eu boto roupa de molho. E aqui fica o cesto de roupa suja. Estou esperando chegar o material na loja de construção. Para eu fazer o cesto aqui. Eu vou fazer o cesto nessa altura aqui. O cesto comprido. Para a gente poder jogar a roupa suja. Eu vou fazer de sisal. Vou mostrar para vocês. O tapete que eu estou fazendo. Eu vou botar aqui. Quando vocês vêm. Eu pintei, né? Quem viu aí o vídeo. Que já está há muito tempo. O vídeo da área. Eu pintei as tampas. Já estão enferrujando de novo. E olha que eu passei o antiferrugem. A reforma desse armário. Tem aí como eu reformei. E para a hora eu mostro que eu organizei com aqueles organizadores, né? Que são cestos. Eu gostei do jeito que está aqui. O cesto aqui ficava com o pão na cozinha. Só que estava acontecendo. Às vezes o pão está aqui embaixo. O Zé Carlos não reparar e comprar mais pão. Então eu tirei da cozinha. Botei aqui o caneco aqui dentro. E os pregadores. O caneco eu uso muito aqui. Então está aqui. Meio que poderia estar aqui embaixo do tanto. Tanto faz, né? Eu só deixo aqui que é mais fácil. Porque quando eu pego, eu quero. Pela minha altura, eu não preciso ficar abaixando. Essa bolsa tem há mais de 20 anos. É um cesto de feira. E eu amo esse cesto. Eu tinha dois. Um eu botei no último vazar. Ficava guardado ali no armário. Então ele amassou com o tempo. E eu achei melhor deixá-lo aqui. Viu o vídeo da mudança da lavanderia? Essa prateleira, ela começava aqui. E ia até o final. Só que ela estava alta. E as coisas estavam cá no canto. Onde eu preciso do sabão? Na máquina e no tanque. E isso estava começando a me incomodar. E fiquei pensando, pensando. Nossa, eu tenho que mudar. Isso não está prático. O que é de você ter uma casa e não está prático, né? E aí eu pensei. Aqui tem uma rebarba desse piso que a gente colocou. Apoiamos a madeira aqui. Estava apoiada ali em dois ganchos desse. Que eram pretos. Eu pintei um de branco. O outro está ali. Para futuramente se precisar. E trouxe para cá. E olha. Isso aqui ficou assim, ó. Olha a facilidade. E assim evita até de quebrar as coisas. Aqui é o verde caseiro. Amaciante. As coisas que eu tenho aí no canal. Eu vou deixar o card aí. Vou deixar o card também da mudança da lavanderia. De quando eu fiz a reforma do móvel. Se vocês quiserem ver. Aí eu botei minha plantinha aqui. Os azulejos só estão apoiados. Né? E aqui a minha casinha. Eu trouxe ela para cá. O sabão. Que isso aqui é para colocar o sabão. Ficou a mão. Gente, eu amei. Aqui. Por que eu mantive o secador aqui? Porque as vezes a gente lava um tênis. Eu lavo na máquina. Quer secar? Apoio aqui. A vasilha dos cachorros. Que eu lavo. Boto aqui. E pecinhas pequenas. Coisas maiores. Ou eu ponho na secadora. Ou eu ponho naquele secador de armário. E ponho no quintal. Então eu não vou tirar ele. Vai ficar aqui. Até porque isso aqui é uma peça. Quem viu o vídeo para mim. Tem um valor sentimental. Foi a primeira coisa que eu mesma preguei aqui. Quando eu mudei para essa casa. Eu comprei. Vim aqui e preguei. Então eu tenho o maior carinho. Já pintei. Aí na reforma vocês viram. E assim gente. É praticidade. A escovinha. A folha do tanque. Essa toalhinha que eu tenho duas. Uma está no uso. Quando eu boto para lavar. Essa aqui entra. Porque eu sempre tenho a toalhinha à mão. Eu acho legal na organização. Essa praticidade. Porque. Onde está a toalha? Não tem onde está. Se uma está lavando. A outra está em uso. Isso para mim é organização. Isso para mim é o que funciona no dia a dia. Essa lampadazinha. Ela veio com essa. Esse carregador aqui. Então à noite. Eu venho e coloco. Durante o dia. Quando eu estou usando a máquina. É a tomada da máquina. Aqui é a tomada da secadora. E aqui é a tomada da máquina de lavar. Aqui uma biscoiteira. Eu comprei ração para os pássaros. E botei aqui para a canária. Que tem muito canária. Eu coloquei. Aí depois. Se eu achar algum pássarozinho. Para colar aqui. Eu vou fazer que eu amo. Já falei para vocês no outro vídeo. Eu amo pássaro. Esse coraçãozinho aqui. Fui eu que fiz. É um coração de madeira. Eu colei sobras de passa-maria. Eu achei que ficou bonito. Tanto de um lado. Quanto de outro. Botei uma florzinha também. Para enfeitar. Estou colocando ele aqui. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz essa lavanderia. Muito do que deu o tom dessa lavanderia. Foi esse abajur que eu havia trago de tiradentes. A partir daí. Eu comprei uma tinta também. Que eu amei. Que foi o que eu pintei os móveis. Que está aí. E assim eu fui. Colocar um trazendo o rosa. E o verde. E acabaram. Acabou que veio muito da minha marca. A Júlia da Skyrocket me pediu para fazer o questionário. De cores e tal. E eu fui pensar nas cores que eu gostava. E aí eu vi que realmente são as cores que eu gosto. Esse verde água. Esse rosa antigo. E assim a decoração da minha casa. Eu fui percebendo que ela tem um pouco assim. Do bege. O branco que domina. O vermelho nos detalhes. Então você tem que descobrir qual a sua cor que harmoniza. Vou falar para vocês uma coisa. Essas dias. Ante ontem que eu estava muito agitada. Teve uma hora que eu sentei na sala. E olhei para os meus móveis. E tem um cantinho da sala que ficou todo branco. Gente eu fui olhando aquilo. Aquilo foi me dando uma paz. Foi me dando. É tão. Primeiro você fazer um canto bonito. E que você goste. Que você olhe para aquele canto. Que você admire. Por isso que eu acho tão importante. A gente colocar a mão nas coisas. Sabe. E aí aquilo foi me trazendo uma alegria. Uma paz. Eu acho que tem muito a ver. Com eu consigo. Sabe. Nossa. Aquilo ali fui eu que criei. Fui eu que botei daquele jeito. Então faz um cantinho para você. Do seu jeito. Vai ajeitando a sua casa. E você vai ajeitando o seu coração. Juntinho. Te confirmo isso. Posso confirmar. Aqui é onde eu deixo. Aqui fica o bujão de gás. Daqui de casa. Ficam os dois bujões de gás. Aí aqui. Eu deixo. Essa peça. Que é de tirar o gás. Deixo duas bacias. Que eu uso. Às vezes aqui. Para botar roupa de muro. Para a cozinha. Do banheiro. Fica lá nos banhinhos. Então as coisas vão ficando organizadas. Assim a mão. Esse cesto aqui. É para recolher a roupa. Quando está seca. E aqui. O desodorante de roupa. Que ficou aqui dentro também. Aqui em cima. Eu uso. Aquela. Peça verde. De corte. Que é essa aqui. Quando eu estou trabalhando. Eu tiro isso. Isso aqui vira a minha bancada de trabalho. E aonde eu guardo isso aqui? Eu estou guardando aqui. E ninguém nem vê. Esse quadrinho. Quem me deu foi a minha amiga Lídia. E ele fala que o essencial é invisível aos olhos. Muita paz, gratidão e fiquem com Deus. Tchau.